Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao lançamento da Bíblia Sagrada da minha Biblioteca Católica. Estamos há mais de três anos trabalhando nesse projeto, então ter você aqui nessa noite tão especial é para nós um motivo de grande alegria. Hoje vamos revelar os detalhes do nosso maior desafio como Clube de Livros Católicos, lançar a Bíblia Sagrada em uma edição para ecoar pela eternidade. Por isso, preparamos cada detalhe dessa noite com muito carinho e atenção. Eu gostaria de começar esse evento citando duas frases para refletirmos. Primeiro uma de Santa Teresinha que dizia, do Evangelho fiz o meu tesouro mais precioso. E a outra de São João Calabria que diz, o Evangelho não é conhecido na sua integridade como deveria ser, por isso não é valorizado, não é amado como merece por nós cristãos. A partir delas eu proponho uma reflexão. Será que as Sagradas Escrituras têm sido valorizadas como deveriam em nosso país, em nossas famílias, em nossas vidas? Essa é uma importante pergunta a ser feita, afinal a Bíblia é um livro essencial em nossa fé, ou pelo menos deveria ser. Por isso, eu convido você a ficar aqui até o final conosco para chegarmos a uma resposta. Hoje queremos apresentar a você esse tesouro mais precioso de Santa Teresinha em uma edição digna de toda a sua importância, o que nós acreditamos ser a Bíblia mais especial já lançada no Brasil. O que você está prestes a ver hoje é o ponto mais alto dos mais de seis anos de história da minha Biblioteca Católica. Por isso, vamos relembrar um pouco dessa nossa trajetória. Em dezembro de 2018, nasciamos com a missão de resgatar os tesouros da tradição católica e manifestar neles toda a beleza da nossa fé. De lá para cá, foram mais de 100 obras publicadas, 4 milhões de livros impressos, 300 mil famílias impactadas e 160 mil assinantes e membros em todos os 27 estados do nosso país. Em pouco tempo, nos tornamos o maior clube de leitores católicos do Brasil. E tudo isso só foi possível devido ao sincero compromisso da nossa equipe em levar até as famílias brasileiras livros que forjaram santos e mudaram a história da humanidade. O sincero compromisso em tratar os tesouros da nossa fé com todo o carinho, atenção e respeito que conseguimos dar. Auxiliados pela graça de Deus, conseguimos ajudar centenas de milhares de famílias a montar em suas casas uma verdadeira Biblioteca Católica, um tesouro particular que passará de geração em geração. E agora chegou o momento de darmos um passo decisivo na história da MBC, de realizarmos algo que acreditamos ser um grande marco nas publicações católicas do Brasil. Hoje, vamos apresentar a nossa edição inédita da Bíblia Sagrada. Após resgatar as grandes obras do catolicismo, chegou a hora de fazermos algo ainda maior. Mais do que lançar um livro, queremos trazer novamente as Sagradas Escrituras para o centro da vida dos católicos. Por isso, há três anos atrás, iniciamos o nosso projeto editorial mais complexo e desafiador. Publicar uma edição totalmente inédita das Sagradas Escrituras e, assim, criar algo inovador, mas ao mesmo tempo tradicional. O grande desafio, portanto, não é só publicar mais uma edição da Bíblia Sagrada, mas propor uma nova forma de conhecer e estudar e amar os textos sagrados. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi o centro da vida de muitas pessoas, famílias e até de nações inteiras. Talvez você mesmo tenha vivido momentos marcantes junto a este livro sagrado. Mas a realidade é que, infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais raro no Brasil e no mundo todo. A revelação de Deus vem sendo tratada como algo secundário, um livro esquecido no estante, assim como seus divinos ensinamentos. As pessoas tiraram Deus do centro das suas vidas e, com isso, criaram Deus de acordo com seus próprios gostos e critérios. E é diante desse cenário que lançamos o nosso maior desafio como o clube de livros católicos. Mais do que apenas apontar problemas, queremos fazer algo efetivo para mudar essa realidade. Queremos trazer a palavra de Deus para o lugar central, da qual ela jamais deveria ter saído. Por isso, o que vamos apresentar hoje é o mais valioso tesouro já produzido pela minha biblioteca católica. Trata-se de um projeto grandioso e diferente de tudo o que já fizemos. Então, nós precisamos dar alguns passos para trás para que você realmente entenda a importância dessa noite e do trabalho realizado ao longo dos últimos três anos. Então, como é sabido, São Jerônimo foi o santo responsável pela primeira tradução da Bíblia nos idiomas originais para o latim. Ele dizia, Quando rezamos, falamos com Deus. E quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala conosco. E aqui temos um importante ponto de partida, porque precisamos entender o que de fato é a Bíblia Sagrada. Ela não é apenas um livro, mas uma das fontes da revelação de Deus para a salvação do homem. Um instrumento que ele usou e continua usando todos os dias para vir ao nosso encontro. Em 73 livros que compõem a Bíblia, divididos em Antigo e Novo Testamento, nós conhecemos a história da salvação. Ou seja, conhecemos como Deus criou o mundo, escolheu o seu povo, o conduziu por anos e o salvou por meio do seu Filho amado. Nos salvou pelo sacrifício perfeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras está relatada a vida de Cristo, Ele que é a Palavra de Deus viva. Portanto, mais do que um livro, a Bíblia é Cristo nos falando, nos sustentando e nos conduzindo para a glória eterna. São Francisco de Assis também dizia, ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho de Cristo. Dito isso, é fundamental também olharmos para o papel da Santa Igreja, o corpo místico de Nosso Senhor, como uma verdadeira guardiã desse precioso tesouro. Nenhum dos livros da Bíblia Sagrada está ali por acaso. Durante os primeiros 300 anos da história da Igreja, o Espírito Santo de Deus guiou os bispos e líderes da Igreja Católica Primitiva para formar o cânone bíblico, ou seja, os livros que compõem as Sagradas Escrituras. Todos foram cuidadosamente avaliados, escolhidos, estudados e compilados de acordo com uma série de critérios pré-estabelecidos, buscando garantir que cada livro ali fosse realmente inspirado por Deus. Passado esse período fundamental das Escrituras, a Igreja continuou a proteger e guardiar a Palavra de Deus. Durante 1.500 anos, os monges católicos doaram suas vidas pela Bíblia Sagrada. E muito antes da invenção da prensa, foi o empenho constante e silencioso dos monges copistas que permitiu que a Palavra de Deus equasse pelos séculos. Em seus mosteiros, eles não só traduziam e transcreviam as Sagradas Escrituras, como também as ornavam com belíssimas pinturas e pedras preciosas, dando a esse sagrado livro tratamento que ele realmente merece. Além disso, a Bíblia sempre foi motivo de constante meditação e reflexão dentro da Igreja. Inúmeros santos comentaram os textos bíblicos e dedicaram suas vidas inteiras para estudá-los. Já na modernidade, as Escrituras foram traduzidas para outras línguas, chegando aos quatro cantos do mundo e se tornando o livro mais impresso e mais traduzido de toda a história. E no Brasil não foi diferente. Nós temos que reconhecer a contribuição fundamental das editoras que ajudaram a promover e divulgar a Palavra de Deus em todo o nosso país. Com isso, elas ajudaram a sustentar a fé de milhões de fiéis, dando continuidade a esse trabalho que atravessou os milênios. E agora chegou a nossa vez de contribuir para esse imenso legado. Queremos fazer parte dessa grandiosa e belíssima história, lançando uma Bíblia Sagrada totalmente inédita. E assim, ajudando as Sagradas Escrituras a novamente ocuparem um lugar central na vida de todos os cristãos. Vamos então, finalmente, conhecer os detalhes do nosso maior e mais importante lançamento. A Bíblia Sagrada, a história da redenção. Começando de dentro para fora, vamos conhecer primeiro todo o projeto editorial de texto e depois nós vamos conhecer o magnífico trabalho artístico dessa obra. Como acabamos de ver, a Bíblia Sagrada está profundamente inserida na história de mais de dois mil anos da Igreja. Verdadeira guardiã desse tesouro, a Igreja ao longo dos séculos reuniu, traduziu, preservou e, acima de tudo, interpretou os textos sagrados, esclarecendo os ensinamentos divinos e guiando os fiéis no caminho para a vida eterna. Nesta edição da Bíblia Sagrada, buscamos tornar viva para o leitor essa tradição milenar da Igreja. Nela, reunimos diversos recursos editoriais que enriquecerão a sua experiência de leitura nos mais diversos momentos da vida cristã. Na leitura devocional, nas reuniões em família ou no estudo aprofundado. Fizemos uma obra para ser colocada no centro das nossas vidas, como uma fonte viva para cada um de nós poder rezar e meditar, se aprofundar na história da aliança de Deus com a humanidade e, principalmente, ter um encontro pessoal com o Nosso Senhor. Agora, vamos ver em detalhes esse projeto editorial que, acreditamos, será um grande marco nas publicações católicas do Brasil. Em primeiro lugar, nós sabemos como é difícil compreender algumas histórias e passagens bíblicas, seja pela linguagem, seja pela complexidade dos relatos. Por conta disso, muitas pessoas acabam não se aproximando da Bíblia como deveriam, ou, pelo menos, não colhendo todos os frutos que ela pode trazer para a nossa vida espiritual. Por isso, na criação dessa obra, nós tivemos uma enorme preocupação em ajudar o leitor a entender com profundidade os textos sagrados. Para tornar-se íntimo das Escrituras e, assim, poder ser transformado por toda a sua riqueza. Dito isso, vamos começar a apresentação deste projeto inédito por um recurso que transforma completamente a leitura das Sagradas Escrituras. A Bíblia da minha Biblioteca Católica é inteiramente comentada pelos santos padres da Igreja, do início ao fim. Isso mesmo, a nossa Bíblia inteira conta com comentários de grandes santos e teólogos para auxiliar na compreensão e aprofundamento do texto. São mais de 3.500 comentários patrísticos, distribuídos ao longo de todos os 73 livros bíblicos, algo inédito em uma edição da Bíblia em português. Mas, quem são os santos padres? E por que seus comentários são tão importantes? Para nos responder a isso, nós trouxemos um convidado especial. Os santos padres firmaram as bases da nossa fé, organizando e esclarecendo para os fiéis aquilo que Nosso Senhor revelou diretamente aos apóstolos. E para esse trabalho de síntese da doutrina católica, além do conhecimento transmitido pela tradição apostólica, eles também se apoiaram nas Sagradas Escrituras. Estamos falando, portanto, de homens que dedicaram suas vidas inteiras ao estudo das Escrituras. E aqui temos um ponto crucial. Quando os santos padres estudam e interpretam a Bíblia, eles não fazem isso de qualquer maneira, mas inspirados pelo Espírito Santo e a partir da tradição apostólica da Igreja, a partir daquilo que lhes foi transmitido pelos próprios apóstolos. Afinal, foi apoiada nessa união entre Sagrada Escritura e tradição da Igreja que eles estabeleceram os primeiros dogmas da fé católica nos concílios ecumênicos. É por isso que no Conselho Vaticano II, no século XX, os padres da Igreja foram usados como grandes referências para guiar a Igreja nos desafios atuais. O próprio Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, em 1981, afirmou que os santos padres são os maiores e mais seguros intérpretes das Sagradas Escrituras. Com isso, percebemos a importância de ler a Bíblia apoiada nos comentários patrísticos, pois com eles temos o suporte dos mesmos responsáveis por estabelecer as bases da nossa fé. Temos neles os maiores intérpretes da Bíblia, que comentaram e esclareceram os princípios e ensinamentos morais e teológicos presentes no texto. Certamente, não podemos cogitar companhia melhor para mergulhar no oceano de sabedoria que é a Sagrada Escritura. Agora que entendemos quem são os santos padres e a importância deles, vejamos mais de perto como é a experiência de ler a Bíblia Sagrada com os seus comentários. Para demonstrar isso, separamos duas passagens, uma do Livro dos Salmos e outra do Evangelho de Mateus. Comecemos, então, por uma passagem do Antigo Testamento, o Salmo 136, na numeração latina. Diz o primeiro versículo, Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos a chorar, lembrando-nos de Sião. Comenta esta passagem, Santo Agostinho de Ipona. Estas duas cidades fazem dois amores, Jerusalém, o amor de Deus, Babilônia, o amor do século. Duas cidades, uma dos justos, outra dos maus, que seguem como que entremeadas no tempo, até que o juízo final as separe e que uma, reunida aos anjos bons sobre seu rei, obtenha a vida eterna e a outra, reunida aos anjos maus sobre seu rei, seja entregue às chamas eternas. Na segunda passagem, nós vamos ao Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Diz o Cristo Comenta este trecho, São Jerônimo. Com estes simples exemplos, podemos ter uma ideia da imensa riqueza que os comentários patrísticos trazem à leitura da Bíblia. Por isso, não medimos esforços para inseri-los em todos os livros dessa edição. Em nossas pesquisas editoriais, não encontramos nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo, uma proposta semelhante, isto é, uma Bíblia católica que reunisse comentários patrísticos a todos os livros num único volume. Os mais de 3.500 comentários da nossa edição foram reunidos a partir de diversas fontes importantes, entre elas a Catena Áure de Santo Tomás de Aquino. Mas a maioria dos textos foram extraídos de obras que até então ainda não haviam sido traduzidas em português. Ou seja, trata-se de uma seleção de comentários patrísticos absolutamente inédita no Brasil, feita com o devido cotejamento dos originais em latim e grego. Foi um trabalho que exigiu muito tempo, muita atenção e muito esforço de toda a nossa equipe. Foram quase três anos dedicados a esse processo, mas temos a certeza de que não foi em vão, pois trata-se de um recurso extremamente valioso para a leitura das Escrituras e a vivência da fé católica. Agora, vamos tratar de outro elemento central dessa Bíblia Sagrada, a tradução. Nós fizemos questão de utilizar uma tradução enraizada na tradição da Igreja. Por isso, o texto escolhido foi a clássica tradução do Padre Mato Soares, em sua primeira versão, baseada fielmente na Vulgata Latina, com um diferencial importante, um profundo trabalho de revisão do texto por parte da nossa equipe editorial. A Vulgata foi a principal tradução das Sagradas Escrituras a partir dos idiomas originais para o latim. Ela foi feita por São Jerônimo, um homem santo do século V e maior erudito do seu tempo, que se dedicou a esse trabalho por mais de 40 anos. Por quase 15 séculos, a Vulgata foi a versão que inúmeros santos, doutores e papas da Igreja citaram e estudaram a fundo. E no Conselho de Trento, realizado no século XVI, foi declarada a versão oficial do texto sagrado pela Igreja. Por esses motivos, a Vulgata é considerada um verdadeiro pilar da tradição católica. Além disso, os santos padres, ao comentarem as Escrituras, usavam traduções mais próximas da Vulgata do que das versões modernas. Então, com essa tradução para o português, nós conseguimos manter uma maior unidade entre os comentários patrísticos e o texto bíblico. É uma grande alegria poder resgatar a Vulgata nessa tradução consagrada do Padre Matos. Por outro lado, como já se passaram quase 100 anos da versão do Padre Matos em português, julgamos que era necessário um cuidadoso trabalho de revisão para trazê-la a um novo público. Para isso, consultamos diferentes manuscritos e versões, como o hebraico e o grego, e outras traduções da Vulgata em línguas neolatinas, como, por exemplo, o francês e o espanhol. Realizamos também inúmeras mudanças de estilo e vocabulário, com o intuito de tornar o texto mais fluido e assim aproximá-lo do leitor contemporâneo. É importante frisar que tivemos o máximo cuidado nesse processo de revisão, de modo que o sentido do texto original foi totalmente preservado. No prefácio da obra, explicamos a revisão com mais detalhes. E em partes mais importantes do texto, justificamos os ajustes nas próprias notas críticas que acompanham todo o livro. Por último, é importante citar um outro ponto fundamental. Para o trabalho de revisão, contamos com mais de 20 revisores, entre eles, padres e monges, que, além da parte técnica, analisaram também a questão dogmática dos comentários patrísticos e das notas críticas. Isso tudo para garantir que todo o conteúdo da obra esteja de acordo com a doutrina da Igreja. Com isso, chegamos a outro pilar do projeto editorial, as notas críticas. São quase 9 mil notas originais ao longo de toda a obra. Nelas, fornecemos informações históricas relevantes para a compreensão do texto e explicamos trechos mais delicados das escrituras, principalmente aqueles relacionados à tradução ou costumes da época. Bom, já explicamos os comentários patrísticos, a tradução e as notas críticas, que podemos dizer serem os pilares desse projeto editorial. Mas a Bíblia da MBC também possui diversos outros recursos que tornam a experiência com as Sagradas Escrituras ainda mais especial. Trata-se realmente de uma edição única. A cada página, acrescentamos referências cruzadas às margens do texto, conectando entre si os mais diversos livros e passagens das Escrituras. Isso nos permite entrever mais claramente a unidade do discurso sagrado ao longo dos séculos da revelação. Ou seja, quando você lê uma passagem bíblica que se relaciona com outra passagem, basta conferir a margem interna da página para saber exatamente onde se encontra esse outro trecho relacionado. Também incluímos um sumário específico e introdução para cada um dos 73 livros da Bíblia. Esse sumário fica no início de cada livro e com ele é possível consultar os subcapítulos e a página exata deles. E logo após o sumário, temos a introdução com informações que auxiliam no entendimento do livro, como o autor, o estilo literário, o contexto em que foi escrito, a sua canonicidade e a sua importância para a fé católica. Além disso, logo no início do volume, incluímos uma orientação sobre como ler as Sagradas Escrituras e como utilizar cada um dos recursos editoriais da nossa edição. Fechando com chave de ouro esse projeto editorial, ainda inserimos ao final do volume a sessão Apêndices, com muitos recursos importantes para você aprofundar o seu estudo na Bíblia. Entre os itens do apêndice está o índice temático, que permite a você explorar algum tema específico, como, por exemplo, matrimônio, sacerdócio, absolvição e assim por diante, com todas as passagens relacionadas ao assunto. Trazemos também um dicionário de personagens bíblicos, além de pequenas biografias de todos os autores patrísticos que comentam essa edição. Não bastasse tudo isso, ainda incluímos um índice de comentários com a relação de quais versículos foram comentados por cada um dos santos padres em nossa Bíblia. Uma árvore genealógica, desde Adão e Eva até Nosso Senhor. A explicação dos diferentes manuscritos e versões das Sagradas Escrituras. Um quadro de todas as citações e alusões do Antigo Testamento no Novo Testamento. Um quadro de todas as citações e alusões do Novo Testamento aos livros delterocanônicos, muito importantes, como são no Cânone Católico. O lecionário dominical da Missa, a explicação completa do projeto gráfico desta edição e também mapas desenvolvidos pela nossa equipe, que veremos em mais detalhes na apresentação do projeto gráfico. Em resumo, portanto, o projeto editorial da Nossa Bíblia Sagrada conta com mais de 3.500 comentários patrísticos a todos os livros bíblicos, uma versão revisada da clássica tradução do Padre Matos Soares a partir da Vulgata de São Jerônimo, quase 9.000 notas explicativas e apologéticas, referências cruzadas a todo o texto, sumários individuais para cada livro bíblico, dicionário de personagens e biografias dos comentadores bíblicos, diversos apêndices, incluindo índices, tabelas, mapas, etc. Toda essa riqueza de recursos editoriais confere à Bíblia Sagrada da MBC duas características fundamentais, a versatilidade e a confiabilidade. O aporte doutrinal dos santos padres, junto à revisão dos sacerdotes e monges e aos demais recursos dessa edição, fazem com que ela possa ser de grande proveito em várias ocasiões. No estudo crítico, na leitura individual e meditativa, ou em grupo, reunindo a família ou mesmo a turma de catequese. Como falamos, por quase três anos, toda a nossa equipe editorial se dedicou a esse projeto. E aqui, não poderia deixar de lembrar e agradecer também a família de cada um dos integrantes da equipe. Tudo isso só foi possível graças ao apoio que tivemos delas, nos incentivando durante todo o projeto e cedendo diversas noites e finais de semana para a realização dele. Após muito esforço, conseguimos chegar nessa grande obra que esperamos seja um verdadeiro marco editorial no Brasil. Por isso, é uma grande alegria poder apresentá-lo em primeira mão a você. Muito obrigado pela sua atenção. E agora, passo a palavra novamente para o Matheus Basso, nosso fundador. Muito bem, agora que você conheceu nosso projeto editorial, vamos ver de perto o seu magnífico projeto artístico. Bom, em todas as nossas edições, buscamos sempre conduzir o leitor a uma experiência única desde o primeiro contato com a obra. Dessa vez, se tratando da Bíblia Sagrada, tentamos realizar um trabalho artístico à altura dessa enorme responsabilidade. Acredito que nós chegamos lá. Confira agora os detalhes do nosso projeto artístico, único e impecável, com a nossa diretora de arte, Júlia Máxima. Bom, o Matheus e o Renan já deixaram claro o grande propósito por trás dessa obra. Nós queremos trazer a Bíblia Sagrada para o centro das nossas vidas e dos nossos lares. Então, nesse projeto gráfico, nós tratamos o livro mais importante da nossa fé como uma verdadeira obra de arte, feita para ser colocada em um lugar de destaque em nossas casas. A beleza sempre esteve presente na história da igreja, principalmente na liturgia, na arte sacra, na arquitetura e na música. Com as escrituras, isso não foi diferente. Como vimos antes, os santos e doutores da igreja, por mais de um milênio, ornaram as escrituras com belíssimas pinturas e pedras preciosas, tratando esse livro sagrado como algo verdadeiramente sagrado. Nessa obra, buscamos resgatar esse cuidado com os mínimos detalhes e, assim, dar à Palavra de Deus um acabamento digno de toda a sua importância. Buscamos criar uma obra para estar no centro das nossas casas, elevando o nosso coração a Deus a cada encontro com ela. Uma obra para ser passada de geração em geração como um verdadeiro tesouro. Vamos, então, conhecer de perto cada detalhe do projeto artístico inédito da nossa Bíblia Sagrada. E aqui já começamos de uma maneira totalmente diferente do que estamos acostumados com o livro, pois antes mesmo de ler as suas páginas, somos convidados a participar da história presente nele. Nosso objetivo é trazer a Bíblia para o centro das nossas vidas, por isso decidimos fazer um projeto visual ousado e robusto, contando toda a história da redenção através do projeto gráfico da Bíblia. O projeto da nossa Bíblia Sagrada acompanha uma caixa especial, uma luva protetora e o livro da Bíblia. E por meio desses três objetos, nós contamos de fora para dentro a história contida nas Escrituras. Ou seja, começamos a história na caixa e finalizamos ela no livro, indo desde a criação do mundo até a redenção do homem realizada por nosso Senhor. O nosso objetivo com isso é proporcionar uma experiência única desde o primeiro contato com a nossa obra, conduzindo o leitor de maneira visual pela história presente na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vem em uma caixa em azul escuro com detalhes em dourado. Ela é feita de um material resistente e tem laminação anti-risco, própria para o manuseio, que garante maior resistência a riscos e abrasões. Aqui na caixa temos o início da narrativa da criação, com os bolsos mais abstratos, que vão se tornando mais concretos e figurativos, assim representando o primeiro até o quarto dia da criação. Na parte externa do tampo, fizemos uma alusão ao princípio da criação com o primeiro versículo do Gênesis. Em princípio, criávit Deus, tchelum et terra, que significa, no princípio, que Deus criou o céu e a terra. As linhas douradas, um tanto abstratas, sugerem a descrição feita no início do Gênesis, quando a terra se encontrava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. A parte interna do tampo ainda remete ao primeiro dia da criação, com uma explosão de estrelas que representa o surgimento da luz. Aqui também fazemos uma referência a diversos interiores de igreja que possuem essa padronagem de estrelas no teto ou na parede. Como veremos mais para frente, em todo o projeto, trouxemos elementos que fazem parte da história da arte sacra. Na parte inferior da caixa, já temos algo mais simbólico e com mais forma. Nas laterais superiores e inferiores, vemos de um lado o sol com o mar e do outro a lua com as montanhas, representando o segundo, terceiro e quarto dia da criação, conforme descrito no Gênesis. E nas duas laterais maiores, continuamos esse movimento sinuoso do Espírito Criador. É importante ressaltar o azul da caixa, que se refere ao céu, ao paraíso, à natureza divina, assim como também à pureza de Maria Santíssima. Continuando a narrativa da criação, assim que abrimos a caixa, vemos que a Bíblia está envolvida por uma luva em dourado fosco, com detalhes em dourado metálico, que se destacam na composição da peça. Aqui, de um lado temos a árvore do Éden, como uma referência à criação do homem no sexto dia, bem como a sua queda. E do outro lado temos a sarça ardente, que é um dos símbolos de Nossa Senhora. Na lombada da luva, a queda está representada de maneira mais literal, com a cena de Eva, cedendo à tentação de tomar o fruto proibido. No entanto, ao mesmo tempo, é possível ver a lombada do livro se contrapondo à lombada da luva, com a cena da anunciação do anjo à Nossa Senhora. Então, com esses detalhes da luva e da lombada do livro, podemos já vislumbrar a salvação que há de vir ao mundo por meio de Nossa Senhora, a nova Eva. No interior da luva, temos novamente a cor azul escuro e aqui cabe uma importante observação. Durante todo o projeto gráfico, trouxemos esses tons de azul em homenagem à Nossa Senhora, como que envolvendo a Palavra de Deus com o seu manto azul e também fazendo alusão ao fato de que foi ela que envolveu o verbo em seu ventre. Então, aqui temos a nossa edição inédita da Bíblia Sagrada, a obra mais valiosa já produzida pela minha Biblioteca Católica. Boa parte dos mais de três anos que trabalhamos nesse projeto foi dedicada à criação da capa que estamos vendo agora. Cada detalhe aqui foi cuidadosamente pensado e elaborado pela nossa equipe. Preenchemos a capa de riqueza simbólica com diversos ícones, cores e símbolos que fazem parte da fé católica e que dão continuidade à narrativa da história da redenção, só que agora de maneira ainda mais viva e concreta. Aqui na capa, temos representada a história da vida de Nosso Senhor. Na contracapa, o Antigo Testamento e na lombada, a Anunciação do Anjo à Nossa Senhora que marca o fim do Antigo Testamento e o início do Novo com a entrada de Jesus Cristo na nossa história. Vamos ver tudo isso em detalhes começando pela capa. A estrutura geral da capa foi inspirada no teto do Batistério de São João que fica em Florença. Esses três grandes arcos que compõem ela agrupam em três diferentes períodos os episódios da vida de Cristo sua infância, sua vida pública e sua paixão. No primeiro arco, o mais externo vemos o nascimento e a infância de Jesus. À esquerda, a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel na cena central o nascimento de Jesus e à direita a adoração dos reis magos. Embaixo, vemos a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. No centro, a fuga ao Egito e, por último, Cristo discursando com os doutores no templo no episódio da perda e encontro do Menino Jesus. No segundo arco, vemos representada a vida pública de Nosso Senhor. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus. Em segundo, a vocação de Pedro representando o chamado dos apóstolos. Em terceiro, as bodas de Caná. Em quarto, o sermão da montanha. Em quinto, a multiplicação dos pães e dos peixes. Em sexto, a transfiguração. Em sétimo, a entrada de Cristo em Jerusalém no Domingo de Ramos e, encerrando esse arco, a última ceia. No arco mais interno, vemos a paixão de Cristo. Em primeiro lugar, a agonia no orto. Em segundo, a flagelação de Cristo. Em terceiro, a coroação de espinhos. Em quarto, a condenação de Cristo. Em quinto, Cristo carregando a cruz. E, por fim, em sexto, Cristo crucificado morrendo por nós, com Nossa Senhora e São João aos seus pés, bem como os ladrões de cada lado. Servindo de fundo a cena da crucificação, vemos elementos arbóreos fazendo referência à árvore da vida. A árvore e o madeiro de Cristo, de onde todas as coisas criadas brotam. Enquadrando essas cenas, temos uma combinação de elementos arquitetônicos que remetem a diferentes períodos da história da Igreja. Agora, na contracapa, vemos representada a história do Antigo Testamento, em referência à primeira aliança de Deus com o seu povo, os profetas e as promessas do Messias, o Salvador. A inspiração para a composição da contracapa foi a pala d'ouro, retábulo que constitui parte do altar da Basílica de São Marcos, em Veneza. E cada um desses ícones presentes nela se refere a um dos livros do Antigo Testamento. Temos aqui um ícone da Arca de Noé representando o livro de Gênesis, As Doze Tribos de Israel representando o livro de Números, Uma Arpa do Salmista representando os Salmos, Um Cordeiro Mudo Levado ao Matadouro representando o livro de Isaías, O Grande Peixe que Engoliu Jonas representando o livro de Jonas, e etc. São 46 livros do Antigo Testamento, ou seja, 46 ícones. Então aqui trouxemos a explicação de apenas alguns ícones devido ao grande número deles. Mas nos apêndices ao final da obra há um índice de ilustrações com o significado de todos os ícones presentes na contracapa. Essa imagem da guarda é uma arte do Fra Angélico, chamada o Juízo Final. Ela é dividida em três partes, mas nós utilizamos aqui somente a da glória, representando o Cristo que vence a morte, ressuscita e sobe aos céus. Temos na guarda também, pela primeira vez, o título Bíblia Sagrada, coroando então todo o projeto. E agora que vimos os detalhes de cada um dos itens que contam a história da redenção, vamos recapitular brevemente tudo o que acabamos de ver. Na caixa, temos representado os primeiros dias da criação do universo. Na luva, a criação e a queda do homem, mas já podendo entrever a salvação, Jesus Cristo que vem ao mundo por meio de Nossa Senhora. Imagine poder relembrar essa belíssima história da aliança de Deus com a humanidade toda vez que você enxergar essa Bíblia Sagrada. É uma verdadeira obra de arte feita para ocupar um lugar de destaque em nossos lares. E assim também nos lembrar constantemente do amor de Deus por cada um de nós. Fechada essa parte do projeto gráfico que conta a narrativa da história da redenção, agora vamos ver o interior da nossa Bíblia Sagrada. Nessa parte, para a realização do trabalho artístico, nós exploramos os próprios elementos de cada livro bíblico. Então, cada um dos 73 livros que compõem a Bíblia tem uma capa personalizada com um ícone relacionado ao seu tema, junto do seu nome escrito em quatro línguas, português, hebraico, grego e latim. Temos também o índice de cada livro, como já vimos na parte do projeto editorial, e em seguida, o texto. Todo livro inicia com uma letra capitular, essa letra maior personalizada, e ornamentadas. Aqui, entramos em outro detalhe artístico da obra. Cada grupo de livros tem uma identidade visual própria nas margens. E para a criação dessa identidade, nós utilizamos as oito separações clássicas da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, temos os livros do Pentateuco, com ramos que representam o Jardim do Éden, os livros históricos, com ornamentos gregos, simbolizando o cativeiro judeu sobre diferentes povos, os livros sapienciais, com instrumentos musicais, elementos naturais e símbolos judaicos, e os livros proféticos, com ornamentos assírios e elementos relativos ao templo. Chegando no Novo Testamento, fazemos destaque para os quatro evangelhos, que apesar de fazerem parte do mesmo grupo de livros, também ganham um elemento artístico único. De modo geral, as margens dos quatro evangelhos trazem vestes sacerdotais e redes de pescador, representando a vocação dos apóstolos. E dentro de cada um dos evangelhos, temos em Mateus, o menorá, um candelabro judaico que faz alusão ao fato desse evangelho ter sido escrito especialmente para os judeus, mostrando que Cristo cumpriu o Antigo Testamento e é o Messias esperado, e as asas do anjo, que é o símbolo de São Mateus. Em Marcos, o Espírito Santo, representando a abertura do evangelho, com o anúncio de João Batista e o Batismo de Jesus. E também, um evangelho querigmático, escrito para anunciar pela primeira vez a Boa Nova aos Gentios. Em Lucas, flores com o monograma mariano, em alusão à presença destacada de Nossa Senhora neste evangelho. E em João, o cristograma, que representa Jesus Cristo como o princípio e fim de todas as coisas, em referência ao prólogo de São João com a frase No princípio era o verbo. Ainda temos, no livro de Atos, as línguas de fogo, em referência ao Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Nas epístolas, Cristo como a videira e os apóstolos e discípulos como os ramos. E por fim, no Apocalipse, referência às diferentes visões de São João, com fogo, astros, trono, trombetas e anjos. Agora, chegando no final do nosso projeto artístico, temos ainda quatro fitilhos azuis com detalhes bordados em dourado para a marcação das páginas. E no final do livro, dois apêndices que já citamos no projeto editorial, mas agora vamos ver com mais detalhes. Primeiro, temos os mapas que foram um a um criados pela nossa equipe. São 11 mapas do Antigo e do Novo Testamento que mostram a peregrinação de Moisés e seu povo, as viagens de São Paulo Apóstolo, a região da Palestina nos tempos de Jesus, Israel no tempo dos Macabeus, o mundo dos Patriarcas, as divisões das doze tribos de Israel, os reinos de Israel e Judá no período dos Reis, Jerusalém na época de Jesus, o interior do tempo de Herodes em Jerusalém, o Império Persa no tempo de Esther e os impérios Assírio e Babilônico. Por fim, temos a genealogia bíblica, também criada pela nossa equipe artística, que vai desde Adão e Eva até Nosso Senhor. Logo no início desse apêndice há uma legenda explicativa de cada elemento da árvore genealógica e aqui vale destacar um deles, o ramo que vai dar em Jesus é todo envolvido por uma botânica mais densa, assim destacando ele. Então, com tudo isso, temos, enfim, o projeto artístico dessa edição da Bíblia Sagrada da minha Biblioteca Católica. Todo ele foi pensado como uma obra de arte, buscando em cada detalhe manifestar a beleza da nossa fé e fazer com que cada encontro com a Bíblia Sagrada seja um encontro único. Mais do que apenas um livro, pensamos essa edição como um verdadeiro tesouro, para estar no centro das nossas casas e ficar de herança para as próximas gerações. E aqui, gostaria de trazer alguns comentários dos nossos convidados sobre a importância da beleza na vida espiritual do católico e também na evangelização. A hora em que você chega em algum lugar, ele pode até ser simples, mas você chega em algum lugar e ele é muito bonito, muito limpo, tudo colocado nos seus devidos lugares com o maior carinho, o maior amor. A pessoa que entra em um lugar desse, ela já se comporta de forma diferente, ela já, até já, a postura melhora, a educação melhora, o trato melhora. Da mesma forma que se você coloca uma pessoa em um lugar bagunçado, sujo, ela já capta um pouquinho da degradação do lugar e piora o seu comportamento. Quando a gente coloca uma bíblia dessa na mesa, com as pessoas ao redor, toda a liturgia de tirar da caixa, a textura, possivelmente vai ser um dos maiores livros que a pessoa vai ter na casa dela, tanto em tamanho quanto em espessura, todo o trabalho, o detalhe da capa, você nem abriu, tudo aquilo já demanda uma certa, um certo comportamento nobre da pessoa, de cuidado, de pegar, ou seja, aquilo para as crianças, elas vão lembrar o seguinte, o nosso livro mais bonito que eu já vi na minha vida era uma bíblia, ou seja, você introjetar no imaginário da criança a beleza, a verdade, a palavra de Deus num pacote único, bonito, que provavelmente foi um presente, muitos vai ser um presente que ganharam, e é o livro que se lê em família, ou seja, daqui a 20 anos, as memórias afetivas que as crianças vão ter por conta desse livro são assim, incalculáveis, então a beleza realmente é fundamental e aqui ela está muito presente. Esta livro tem quatro características que a tornam valiosíssima. Em primeiro lugar, a beleza estética da apresentação. Quando a gente vai num banquete, a gente começa a comer com os olhos, então é claro que a beleza exterior da obra nos atrai, né, e não só da capa, da luva, da caixa, mas também das páginas. A prática de embelezar as Bíblias remonta à Idade Média e surgiu e desenvolveu um gênero extraordinário das Iluminuras no qual esta Bíblia se inspira. Pintar a Bíblia, desenhar a Bíblia, não só as passagens fora nas igrejas, mas dentro da Bíblia, é uma prática milenar da igreja e isso atrai a nossa devoção. Primeiro que traz a parte bela, né, a beleza, ela vem junto com a verdade, né, a gente sabe que elas andam juntas, mas você está com acesso ao belo e à verdade. E para as crianças tem um teor material, que criança, ela precisa, né, do toque, do visual, do auditivo, então isso facilita, é um recurso, né, a gente diz assim, a tecnologia usada para o bem, então é um recurso que a gente tem à nossa disposição para atrair, né, para a verdade e coerente, né, você ouve a verdade e você vê o belo, aquilo ali é um conjunto, é íntegro, faz sentido e isso para você colocar no seu imaginário e para fortalecer e para aquilo fixar é muito mais simples e compete com as imagens que a gente tem no mundo hoje que na maioria das vezes não é o belo, então quando a criança tem contato com essa imagem bela e ela compara com uma outra imagem que ela tem no mundo real que às vezes não é tão bela, ela consegue diferenciar e ela mesma consegue discernir o que é verdade e o que não é. E a ilustração ela vai além das palavras porque a gente pode ensinar até para quem não sabe ler, né, crianças muito pequenas, a nossa clarinha de três anos, quando ela vê o quadro da anunciação, por exemplo, ela já fala e ela até pergunta para as irmãs, esse é o anjo Gabriel, né, então já entrou no imaginário, ela não sabe ler, ela nunca leu a palavra Gabriel, mas ela vê um quadro de uma moça linda, ajoelhada, rezando, e um anjo, ela já sabe que ali é a anunciação, então a ilustração também tem essa função com crianças ou com pessoas que ainda não sabem ler. Em segundo lugar, a tradução, que é muito fluente, né, do padre Matos Soares, que torna o texto claro, né, bem editado, bem diagramado. Depois os comentários que permitem tanto o estudo de teologia, com uma dimensão filosófica subjacente, quanto a devoção, porque esses pares da igreja eram, na sua grande maioria, santos que sabiam que para entender a Bíblia era preciso duas coisas, oração e mortificação e penitência. Todos eles eram almas sacrificadas e que buscavam compreender a Bíblia em comunhão com o Espírito Santo que a escreveu. Então, a leitura comunitária, calma, eu falei da imagem do banquete, porque é isso que a Bíblia é, a Bíblia é um alimento para a alma. A gente tem a liturgia da palavra, a liturgia eucarística numa mesa. A mesa da palavra é a mesa do pão, da carne de Cristo dado por nós. Cristo disse ao ser confrontado pelo tentador na primeira tentação do deserto, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a gente tem que comê-la, digeri-la, mastigá-la, de preferência numa mesa em que a gente troca ideias e que a gente saboreia sempre com um mestre por trás. Imagina sentar e ler a Bíblia com Santo Agostinho, com Santo Ambrósio, com São Basílio Magno. Então se eles deixaram esse testemunho, esse testamento escrito e se ele está facilmente acessível numa nota de rodapé e eu não preciso consultar bibliotecas infinitas, como os monges precisavam fazer para preparar uma homilia a cada domingo, isso facilita sobre maneira. E a quarta característica é o aparato crítico de mapas, de biografias dos padres da igreja, de índices temáticos, onomásticos, que tornam muito fácil essa... A gente tem que ter a Bíblia como se fosse uma cidade a ser percorrida, com vários bairros, com pontes, viadutos, metrôs, com prédios altos, com cavernos. A Bíblia tem 73 livros, alguns muito pequenos, como a segunda carta de São João, que tem uma página, outros muito grandes, como os salmos, 150 salmos, e cada salmo exige uma vida de leitura. Então a gente precisa ir a cada bairro, ir a cada prédio, ir em cada praça, ir em cada praia, em cada montanha, em cada caverna, e por isso uma vida inteira não basta, mas ajuda muito a ter um atalho extraordinário, ou melhor, um mapa dessa cidade celestial que é a Bíblia. Essa obra, ela é completa, então ela serve desde estudos pessoais e de aprofundamento ali solitário, a pessoa está lendo, grifando alguma coisa, pegando e pesquisando aquela passagem específica, até simples leituras em grupo. O que ela tem de diferente de outras Bíblias, que inclusive a gente tem em casa, tem Bíblia que ela é seca, ela simplesmente é a palavra, página após página, e eu lembro de uma, eu já até olhei aqui, vim direto olhar essa palavra aqui para ver se está com a palavra bonitinha, está. É um dos capítulos finais de Jó, onde Deus está ali dando praticamente uma bronca no Jó, e ele fala do Bemote e do Leviatã, e que muitas Bíblias isso é traduzido hipopótamo e jacaré, então perde muita qualidade. E quando eu li isso em uma Bíblia que estava seca, que estava simplesmente escrito Bemote, eu falei, o que é isso? Não tem ideia, nunca tinha ouvido falar isso daí. E aí quando você vai pesquisar, existem vários comentários do Bemote que significa muita coisa, o animal forte, a natureza implacável, ele tem toda uma descrição, e ele fica ali competindo, fica o Bemote com o Leviatã, meio que a ordem do cosmos, a natureza implacável, e o homem tentando dominar a natureza. Esse espírito meio que, até meio demoníaco, vamos dizer assim. Mas, até você entender esses símbolos, você teria que fazer muitas pesquisas fora de uma Bíblia simples. Aqui estão, aqui tem. Então, quando você vai ler ali, se não me engano, no capítulo 40 ou 41 de Jó, quando você vê Deus falando Bemote, ali tem carregado ali um simbolismo, um significado, uma metáfora riquíssima, e que se você não tiver essa explicação, você vai passar batida em uma leitura super superficial, muito rasa. Então, ela serve para estudo, para aprofundamento, para referências, a genealogia de cada personagem importante da Bíblia é espetacular, assim, já é uma obra à parte, toda a genealogia, desde os antecedentes de Abraão, até seguindo filho a filha. então, é uma obra de estudo completíssima, ela serve para tudo, ela está preparada para o mais complexo, que é fazer a leitura aprofundada, com detalhe, fonte de pesquisa, então, se ela está pronta para isso, a leitura mais simples do dia a dia, a meditação familiar, ela também já resolve bem. Olha, eu gostei bastante do texto, dessa tradução para o português da Vulgata, porque eles eliminaram, por exemplo, os pronomes oblíquos, o excesso de pronomes oblíquos, que hoje dificulta, na minha opinião, bastante a leitura do texto da Sagrada Escritura, e acho que ficou bastante, ficou bastante bom. Foi uma enorme satisfação poder compartilhar com vocês os detalhes desse trabalho artístico inédito. muito obrigado por acompanhar até aqui, e agora passo a palavra novamente para o Matheus Basso encerrar esse evento especial. Bom, você acabou de acompanhar o extraordinário projeto artístico e editorial da Bíblia Sagrada da minha Biblioteca Católica. Entendeu agora por que acreditamos que essa é a Bíblia mais especial do Brasil? Nós sabemos que a nossa missão é grande e ousada, mas também sabemos que nós não vamos realizar ela sozinhos. Há seis anos iniciávamos o nosso trabalho como clube de livros e com a graça de Deus e o apoio de cada um dos nossos assinantes conseguimos levar inúmeros tesouros da tradição católica a centenas de milhares de famílias brasileiras. O que fazemos hoje, portanto, é a continuação natural dessa missão apostólica. Após resgatar tantas obras católicas no Brasil, agora queremos trazer o livro central da nossa fé de volta ao centro da vida dos católicos. E a sua participação é, mais uma vez, fundamental nesse novo desafio. Trazer a Sagrada Escritura para o centro de vivência é fazer com que as pessoas voltem a ouvir a voz de Deus. Por isso, estamos confiantes que o que vamos lançar hoje pode gerar frutos abundantes não só para agora, mas também para as futuras gerações. A Bíblia Sagrada é um instrumento que Deus utiliza para dirigir o Seu povo, edificar lares, despertar vocações e formar os membros da Sua Igreja, sejam eles sacerdotes, leigos ou religiosos. Veja Santo Agostinho, por exemplo. Esse grande santo passou 33 anos preso em uma vida mundana, entrega os pecados da carne ao orgulho, mas, lendo uma passagem do texto sagrado, teve seu coração tocado e mudou radicalmente de vida. A própria Santa Teresinha, que mencionamos no início, viveu uma relação tão íntima com a Sagrada Escritura, a ponto de afirmar em uma carta, tomo na mão as Sagradas Escrituras e então tudo me parece luminoso. Uma só palavra revela a minha alma horizontes infinitos e a perfeição parece-me fácil. E quando consideramos que seus pais, São Luís e Santa Zélia, também são dois santos, vemos a verdadeira transformação que o Santo Evangelho pode realizar em um lar católico. A palavra de Deus forma santos. E foi pensando nesse valor eterno, imensurável, da Bíblia Sagrada, que quisemos dar a ela uma edição digna de toda a sua importância. A Bíblia Sagrada, da MBC, oferece algo completamente novo no Brasil. Uma nova forma de conhecer, estudar e amar esse livro sagrado. Nela você vai encontrar uma versão corrigida e atualizada da clássica tradução do Padre Mato Soares, a mais fidedigna da Sagrada Escritura, feita comparando diferentes manuscritos e versões como o hebraico e o grego. Essa é também a única Bíblia em português com comentários patrísticos do início ao fim em um único livro. Ou seja, durante toda a obra você será acompanhado pelos maiores intérpretes da Sagrada Escritura, esclarecendo os principais ensinamentos morais e teológicos ali presentes. A nossa Bíblia Sagrada também tem referências cruzadas em todo o texto, notas de rodapé autoral e outros elementos especiais que nós já falamos antes. É realmente um trabalho editorial impecável para garantir que você tenha na sua casa a melhor Bíblia em termos de tradução, tradição e doutrina. Isso faz com que ela possa ser perfeitamente utilizada nas mais diversas ocasiões, como para um estudo aprofundado, um momento em família, uma aula de catequese ou uma leitura mais pessoal e meditativa. No projeto gráfico, inovamos no Brasil trazendo uma rica tradição artística da Santa Igreja para essa edição da Bíblia Sagrada. Resgatamos o zelo e a atenção nos detalhes que os monges empregaram por mais de um milênio no trato com as Sagradas Escrituras. Cada detalhe dessa grande obra, passando pela caixa, a luva, a capa, a guarda, foi feito para levar você a uma emocionante jornada pela história da redenção, feito principalmente para fazer com que a Bíblia Sagrada de fato ocupe um lugar de destaque na sua casa e também na sua vida. Queremos que quando você ou qualquer pessoa olhar e pegar essa grande obra, se recorde da belíssima história da Sagrada Escritura e do extraordinário esforço que tantas pessoas empregaram durante milênios para que ela existisse e fosse conservada e difundida aos quatro cantos da terra. do empenho dos autores do Antigo e do Novo Testamento e dos primeiros cristãos que compilaram esses escritos, dos monges que traduziram eles para o latim e os conservaram por séculos, dos santos padres que os interpretaram e de todas as pessoas que depois os traduziram para os mais diversos idiomas e o propagaram pelo mundo. Ao olharmos com atenção para tudo isso, é impossível não se emocionar com a ação divina na história da Sagrada Escritura. e é esse sentimento que muitas vezes nos falta em nosso país. Quando abrimos a Bíblia, não estamos lidando com um livro qualquer, mas o livro que Deus quis escrever para falar com o Seu povo e nos apresentar um caminho para alcançar a vida eterna. Com essa edição da Bíblia Sagrada, queremos tratar o sagrado como algo verdadeiramente sagrado. Então agora vamos falar sobre como você pode ter a Bíblia Sagrada da minha Biblioteca Católica em sua casa. A primeira coisa que você precisa saber é que as unidades são limitadas. Como nós mostramos na parte do projeto gráfico e todo o projeto editorial, produzir essa Bíblia foi um enorme desafio do início ao fim. O papel dela, por exemplo, é importado. Inclusive, se esgotou no Brasil depois que nós utilizamos todo o seu estoque para a produção da obra. Então, recapitulando tudo o que envolve a nossa Bíblia Sagrada. é um projeto que envolve caixa, luva e toda a capa com um material artístico impecável. São mais de 1.600 páginas, mais de 8 mil notas de rodapé, tem os comentários patrísticos e referências cruzadas do início ao fim das escrituras, tem a árvore genealógica completa de Nosso Senhor, a explicação dos manuscritos e das versões da Sagrada Escritura, tem o lecionário dominical e a biografia de cada um dos personagens bíblicos. É por tudo isso que nós acreditamos que a Bíblia Sagrada da minha Biblioteca Católica é a Bíblia mais especial já lançada no Brasil. Além de ser uma verdadeira obra de arte, é uma nova forma de conhecer, estudar e amar a Sagrada Escritura. E com tudo isso, o valor dessa edição totalmente exclusiva é de 1.918,80 ou 12 vezes de 159,90. E além de tudo que nós já mostramos hoje, adquirindo essa Bíblia Sagrada, você também vai receber acesso ao curso Introdução à Sagrada Escritura com o professor Felipe Aquino e com o padre José Eduardo. Nesse curso, essas duas referências do catolicismo no Brasil vão te levar a uma verdadeira imersão na Sagrada Escritura para que você conheça a sua história e a importância da Santa Igreja na sua interpretação e também saiba a melhor forma de ler esse texto sagrado. Assim que seu pagamento for confirmado, você vai ser direcionado para uma página confirmando a compra e as informações do seu pedido. Todas as atualizações de entrega da sua Bíblia Sagrada serão enviadas no seu e-mail e qualquer dúvida que você tiver, a nossa equipe de atendimento vai estar à sua disposição. Enquanto isso, você pode ir pensando em qual lugar especial você vai reservar para esse verdadeiro tesouro na sua casa. Aqui na tela tem um QR Code que leva para a página de pagamento. Então, você pode montar o seu celular aqui, preencher as suas informações de pagamento e garantir a sua Bíblia Sagrada. No chat de transmissão você também encontra o link para garantir a sua Bíblia e caso você estiver assistindo depois, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Lembrando de novo que as unidades são limitadas devido à raridade dos materiais que nós utilizamos na sua produção. Então, sugerimos que você seja rápido para garantir o seu tesouro. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, a nossa equipe de suporte está pronta para te ajudar. Vamos então encerrando esse grande evento de lançamento da Bíblia Sagrada da minha Biblioteca Católica. Foi um enorme prazer poder apresentar esse grandioso projeto e convidar você a se juntar à nossa missão de colocar a Bíblia Sagrada no centro da vida dos católicos novamente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima. A Bíblia Sagrada da Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada da Bíblia Sagrada A 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL